Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo vou passar para vocês sobre a flor de maio, né? Que agora é a época dela florir, porque a flor de maio floresce entre o outono e o início do inverno, o fim do outono ao início do inverno, é a época que ela gosta de florir, né pessoal? Vou mostrar nesse vídeo a minha flor de maio, conforme eu havia prometido para vocês, né? Que assim que saísse, nem que fossem as primeiras flores da minha flor de maio, eu ia mostrar para vocês em vídeo, né? Eu tenho mais três cores, né? Que é para sair, é uma cor assim, laranjada, um cortelha, amarela e vermelha. Essa que saiu é a flor rosa, é a minha favorita, é a cor rosa e branco da flor de maio, pessoal. Eu também nesse vídeo vou mostrar para vocês, assim, curiosidades sobre temperatura que ela suporta, que ela não suporta, a época da floração, o substrato que eu uso também, eu gosto muito de usar esterco de gado curtido, entre todos os meus cactos suculentas, é uma terra que eu já compro preparada, pessoal, não é qualquer esterco de gado, ele é um esterco já que vem preparado já, né? Na adubação da terra preparada que eu compro, e ele já vem curtido, né pessoal? Então ele ajuda muito as plantas se enraizarem, né? Não só suculenta e cacto, pessoal, também, em horta é bom, em horta também é bom usar humus de minhoca, enfim. Isso eu vou mostrar em outros vídeos para vocês, pessoal. Agora eu vou mostrar sobre a flor de maio mesmo, em outros vídeos eu vou explicar outro substrato para vocês. Estou pensando em fazer um vídeo bem bom, ensinando o meu substrato para vocês, pessoal. Que o meu sucesso está no meu substrato, né? Claro, e na cultivação, para ter uma propagação boa, tem que ter um bom substrato, né pessoal? Vou mostrar a cor da flor, né? Que já é rosa, que eu já falei para vocês. Vou ensinar as dicas de cultivo, vou ensinar tudo que eu acho que está no alcance de que eu sei para passar para vocês. Beleza, pessoal? Agora vamos lá aprender a cultivar a flor de maio. Aqui está minha flor de maio, ela é ou não é encantadora a cor dela? Olha os detalhes, pessoal, que espetacular de planta que ela é. Olha que coisa mais linda, pessoal, os detalhes. Aqui eu tenho outra flor que saiu, olha que coisa mais linda. Estou encantada com a perfeição, os detalhes dela. Olha os detalhes, pessoal. A natureza é muito maravilhosa. Essa daqui não saiu o botão ainda, nem a florzinha. Ela foi recentemente replantada, né pessoal? Mas assim que sair flor esse ano, eu vou passar para vocês. Ela é cor diferente dessa rosa. Essa daqui ela é cor telha. Ela também tem cor vermelha e amarelinha. Essa aqui é a muda dessa daqui. Eu fiz muda, essa aqui eu tirei pedacinhos assim, olha. Da planta e fiz muda onde está aqui propagando agora, pessoal. Ele já começou a sair os botãozinhos também, essa propagação. Bom, aqui está saindo os botãozinhos, olha. Que assim que sair mais flor. Imagina quando todas elas saírem flor, pessoal. Essa aqui é uma muda só. Aqui eu tenho três mudinhas. Eu faço propagações por pedaços, né? Da planta. Eu tiro um pedacinho assim e enterro. Já nasce mudas novas, pessoal. Pessoal, eu vou passar para vocês agora, né? Umas dicas, né? Curiosidades sobre essa planta. Sobre a flor de maio, né? Também ela é um cacto. Ela é originária da Mata Atlântica do Sudeste do Brasil, né? Onde ela cresce em rochas e sobre troncos de galhos de árvores. O nome popular desse cacto, pessoal, varia com o local, né? Que a data em que ela floresce, né? Então, assim é chamada de flor de maio, cacto de páscoa no hemisfério sul e cacto do mundo de natal no hemisfério norte. Pessoal, as flores dela podem ser de vários tons. Rosa, laranjada, como eu disse para vocês, né? Que vai sair muda dessa daqui também. Tons laranjada, amarelinha e vermelha. Essas três cores. E mais a cor branca ainda, essa planta pode ser as flores dela. Então, quando ela é polinizada, pessoal, as flores produzem pequenos frutos de... Onde ela adquire uma coloração rosada, pessoal, quando ela está madura, né? Então, essa planta pode chegar a 30 centímetros de altura, né, pessoal? Mas tem sistema radicular relativamente pequeno e pode ser cultivada até mesmo em vasos com 10 centímetros de diâmetro. Aluminação, pessoal. Aluminação, essa planta, ela é sim. Ela pode ser cultivada sombra parcial com boa luminosidade ou pode até tolerar luz solar direta. Mas a planta pode ser prejudicada, pessoal, por ser... Por alta intensidade, né? Da luminosidade dela em altas temperaturas. Então, ela é uma planta, pessoal, eu chamaria até uma flor de inverno. Porque ela não é uma flor que gosta muito de verão, não. Muito do calor, né? Pessoal, eu cultivo as minhas debaixo daquela área, junto com as suculentas, né? Essas minhas mudinhas aqui debaixo daquela área. Que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês, né? Que o meu esposo fez com a lona transparente. Minhas suculentas estão lindas, pessoal. Vou passar no próximo vídeo pra vocês agora a atualização das minhas suculentas na área. Que elas estão bem maiores agora, pessoal. Bem coloridas e bem bonitas. Embora que aqui agora em inverno só chuva, tem pouco sol, mas elas estão mantendo uma coloração bem excelente, pessoal. Pessoal, essa planta também, ela gosta de ser cultivada com pouca água, né? O que eu posso mais falar pra vocês? Assim também. Ela pode também até suportar, assim, um curto período, vamos dizer assim, de seca, né? Fora da época da floração, pessoal. Durante a época da floração, não. Ela tem que ser... Ela gosta de ser... O solo tá úmido, né? Então a água em excesso, ela pode até favorecer o surgimento de doença na sua plantinha, né? Aonde pode até elevar o apodrecimento da planta. E assim, a época da floração é sempre, geralmente, no inverno. Que é entre o outono ou o início do inverno. A floração, ela é induzida, pessoal, por noites mais longas no inverno. Com temperaturas entre 10 graus Celsius a 20 graus Celsius. Então, assim, pessoal. Ela é uma planta que gosta do frio, mas não muito frio, mas também não muito calor. A propagação, pessoal. A propagação, ela pode ser feita por estaquias. Pedaços da planta, como eu expliquei pra vocês, né? Eu tirei um pedacinho dessa daqui. Esse pedacinho aqui é uma muda. Ele não vai sair com raiz, mas vai enraizar bem rápido. Esse meu aqui, ó, tem três mudas já bem grandes. E não tem nem um mês ainda que eu fiz a propagação. E mesmo que não tá bem enraizado, pessoal, saiu já até botão. Já vai até florescer. Então é isso, pessoal. Ela é uma planta que gosta bastante de luminosidade. Não gosta muito do sol direto. Pode tentar até ser cultivada, mas eu não recomendo. Pelas minhas. Eu não deixo as minhas no sol direto. Fica minhas sombras tão bem bonitas. E também, assim, vocês podem propagar ela por semente, pessoal. Tem como também. Só que por semente, o crescimento das mudas é muito lento. Então, vamos dizer que essa é uma planta que nasce bastante mudas bem rápido, assim, né? O crescimento delas, então vale mais a pena tirar, assim, por estequinha pedacinhos da planta e plantar na terra do que tentar tirar, polinizar a semente. Que ela libera sementinhas, né, pessoal? A flor dela aqui. E, assim, demora muito o crescimento, né? Demora muito o crescimento da planta mesmo, da muda. Vamos dizer que se for uma pessoa muito ansiosa para querer que tenha muda logo, vai demorar mais tempo. Pessoal, eu tiro muitas mudas dessa minha planta. Eu faço muita doação. Já fiz muitas pessoas bem felizes com essa minha flor de maio. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Pessoal, então seria isso que eu queria para passar para vocês. Todas essas dicas, né, sobre a flor de maio, sobre como é que eu propago, como é que eu faço a cultivação dela, aonde cultivo ela direta, indireta, a época que ela gosta de florir, né, pessoal? Essas são, assim, como é que eu vou dizer pra vocês, características dessa planta muito essencial, você que tenha essa planta saber, né? Porque daí vai saber cultivar ela da forma correta e todo ano ela vai florir, pessoal. Eu quero agradecer muito por vocês estarem me assistindo, por vocês acreditarem em mim, né? Acreditar nas minhas técnicas de cultivo. Também eu quero pedir ajuda pra vocês compartilhando meus vídeos, dando um like, um joinha. Tá, pessoal? Pra meu canal conseguir crescer, pra mim conseguir continuar tendo esse canal. Pra passar sempre essas dicas de cultivo que eu tenho pra passar pra vocês, né, pessoal? Eu adoro estar fazendo vídeo, eu adoro estar sempre ensinando vocês, sempre dando dicas, né, pessoal? Então seria isso, né? Que eu queria passar pra vocês, né? Esse apelo de ajuda, de vocês me ajudarem, né? Compartilhando, dando like nos meus vídeos. Se você já é inscrito, peça com o vizinho, peça com um amigo, alguém que também goste de planta, que gosta da natureza. Toda a natureza em si é muitas coisas, não só plantas, né, pessoal? Pra conhecer meu canal, né? Eu iria agradecer muito vocês. Porque meu canal assim vai evoluir, evoluir junto com vocês. Eu conto com a parceria de vocês, pessoal, pro meu canal crescer, beleza? Então eu quero que todos fiquem todos com Deus. Um beijão, um abraço forte, beijo, tchau! Um beijão, 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 um